E durante este final de semana a Polícia Militar do 17º BPM realizou a Operação Saturação. Mais de 15 motocicletas foram apreendidas e se encontram recolhidas aqui no pátio do quartel. Nós vamos conversar com o Comandante do Batalhão Carajás, Coronel João Luiz, a respeito desta operação que além de apreensões de veículos, houve também a prisão de um jovem de 18 anos e a apreensão de um menor de 15. Coronel, o principal objetivo desta operação que foi realizada este final de semana? É evitar os roubos e furtos que têm ocorrido aí no município, mais para trás das duas semanas aí, prevenir essa ação delituosa, retirando da mão desses menores, principalmente dos menores que estão cometendo atos infracionais dentro da cidade, o instrumento que eles usam para a prática desses delitos, desses atos infracionais, no caso das motocicletas. Então, nós focamos muito nisso aí, muitas motocicletas irregulares foram retiradas das ruas, motocicletas que poderiam ter sido usadas na prática desses crimes e também fazendo as abordagens devidas através da operação, como você falou, operação saturação em que as guarnições sufocam um determinado bairro ou setor visando impedir justamente a prática desses delitos. Durante essa operação, a polícia prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um menor de 15. Lembrando que esse menor de 15, ele já havia sido apreendido no último dia 13, na companhia de um jovem de 20 anos. Esse jovem de 20 anos continua preso. É só para a gente lembrar que no momento que esse adolescente foi apreendido e que ele estava na companhia desse outro rapaz, foi apreendido juntamente com eles uma arma de brinquedo e também maconha. Só que esse adolescente foi posto em liberdade pela justiça e agora foi apreendido novamente, né, coronel? É verdade. É uma situação meio recorrente aqui, em virtude do menor infrator, ele não ter um local adequado para ser conduzido, para ser albergado. Então, nós fazemos a apreensão e o delegado e a justiça é obrigado a liberá-lo de imediato. Então, essa reincidência justamente tem causado grandes transtornos para nossas guarnições de rua, vez que dá uma sensação de impunidade para o infrator. E dessa vez ele foi apreendido fazendo o quê? Ele estava justamente com outro cidadão maior de idade, e estava numa motocicleta com o farol apagado em atitude suspeita e com ele foi também encontrado uma certa quantidade de droga. E aí foi apreendido novamente? Foi apreendido novamente, apresentado perante a autoridade policial, acredito que já esteja na rua novamente. Como o senhor avalia essa operação realizada no final de semana? Positiva, haja visto a quantidade de ocorrências, né, foram reduzidas os números de ocorrências, né, Nós não tivemos ocorrências com gravidade, a não ser, logicamente, as prevenções que foram feitas agora, que a gente vai fazer a nossa avaliação aqui, e dentre as motos que forem, que estiverem em condições de serem liberadas, serão liberadas e as outras serão conduzidas ou para a delegacia, se houver um ilícito, um crime envolvendo essas motocicletas, ou ao DMT, no caso das infrações de trânsito que forem notificadas. E aí